E aí? Para! Que lápis, né? Lápis! Seis, doze, dez, oito, cinco. Vai cair ninguém, ó. Vai cair sim, viu? Você gostou, né? Falei. Ó o cara caindo na lateral. Outro. Ué, esse aqui é inimigo, né amigão? Ó, máscara. Alguém precisa assistir? Outra máscara. Achei projetos de lançador. Alguém precisa assistir? Tem duas máscaras em cima, cara. Achei. Ele? Ó, tem cara aqui, mano. Até onde tá? O barulho de ouvir correndo. Quem matou aí? Eu já matei. Mais um. Mais um ali, ó. Azul. Pegou? Onde que ele tá? Já foi, já foi, já foi. Eu e o Tampa somos bons. Ô, louco. Ah, o Tampa roubou minha kill. Pronto. Não vou não roubar o teu dedo. Eu vou ser prendido de um caratala e aí ele... Vem aqui, ó. Vai, solta o dinheiro aí, vai. Vai, solta o dinheiro aí, vai. Porra, isso que eu quero. Vai, Lino. Vai, Lino. É subindo. É descendo, burro. Vai, Lino. Olha lá. Purrou. Vai, em cima? Não é pra descer? É, Lino. É aqui, ó. É um assalto, vai. Pra descer, mas a fogueira... Não, eu subindo, ele desceu. Não, não, não. Que que é isso, cara? Tá soco? O tempo acabou. O objetivo falhou. Matei, matei. Tem nego aqui comigo. Matei um aqui. Eu vou soltar em cima, hein. Caixa de armamento aliada a caminho. Corri. Marcou lá no mapa, você viu? Comprou a caixa, japa? Já, já tá em cima. Tô pegando munição. Beleza. Precisa de dinheiro? Não. Eu trabalho. Desculpa. Esse cara vira. Ó, ó. Esse cara saiu no lugar. É o Vitor. O Vitor? É. Tá subindo mesmo. Ó a canoa da porra. Errei todos os tiros, pelo amor de Deus. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Peguei. Ó, tá caindo aqui na frente. Peguei um aqui, hein. Ó. Ó. Tá subindo isso, ó, gente. Tá subindo isso, ó, gente. Armando uma mina. Cadê a caixa? Cadê a caixa? Cadê a caixa? É, acho. Ó. Cadê a caixa aqui? Ó o caracanete aqui. Ó. Tá subindo. Preparando mina anti-tanque. Caralho. Perça. Aqui ó, em cima do telhado Colete Vem na bunda Ali ó, no loadout Ah, tô fazendo uma arma aqui Oh, caiu, 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 caiu Eu tirei o colete de algum, ele vai lá e... Toma Será? Você matou? Foi da lateral, né? Foi da esquerda, né Elias? Foi, foi da esquerda, não sei da onde Aqui ó, ó Inimigo manobrando Será que eu acerto a cabeça dele ali? Passou, correu Errei Caralho Eu vi Embaixo também tem Embaixo também Eles estão trocando É outro squad Deixa eles trocar Vamos pegar os da frente aqui ó As caixas caiu tudo aqui ó Opa, sessão de compra já, pá? Pô, da frente aqui? É Saiu uma bala dali, mas... Aonde dá? Aonde dá? Bote a mão de baixo Pulou Caralho Cara, eu acho que vai fechar essa e a outra panora Eu vou, 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 eu vou Você tá bem Eita porra Nossa, acertou Elias, Elias, tem colete? Não Acabou Volta pro trabalho Eu tenho dois O Sniper O Sniper O Sniper, ó Da prisão, o Sniper Quantos coletes você tem? Eu tenho nada Japa Não, Japa Eu tô passando um, vai sobrar um aqui Dá pro Elias Soltei, soltei aqui Um pouco de habilidade corporal aqui Cadê o safado da prisão? Olha lá, ó Caça aproximando Realocando a zona segura Ó, a porta em baixo Ó, a porta em baixo É, tem que andar pra fazer Mas os caras estão na janela aqui, ó Inimigo da área Cara, eu tenho que mirar no bico da porta em cima Pra acertar no meio Foda Fui atingido Fui atingido Lá na prisão, ó Fui atingido Fui atingido Fui atingido Fui atingido Eita, pode ir, pode ir, pode ir Sem selfie Se levanta, já fica aqui, gente Tem cara aqui, mano Você tá em cima? Toma, toma aí Caceta Dá bala, dá bala, dá bala Vou dar uma olhada Tô levantando, segue ele Tá, puta Tem mais? Pegou Não tem, mano O que você precisa? Colete 54 mil Japa, Japa Dá o dinheiro Dá o dinheiro Leandro, dá o dinheiro Eu li, dá o dinheiro Tenho só 100 Puta, mano Falta 700 Vou pra frente pra ver se eu acho Buraco, buraco É no buraco que nós vai ter que ficar Aqui, ó Japa Vem, mano Eu preciso que alguém venha comigo Eu não posso ficar sozinho aqui, não Aonde? Aqui onde tu? Vambora, vambora Vambora Eles tão mirando embaixo É Passa, passa, passa Fecha isso aqui, ó Armando uma mina Cada um fecha de um lado Vem pra cá 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 Não dá a cara não Deixa os cara vindo aí Eu meti duas mina lá, hein Também coloquei duas na porta Agora segura aqui a casinha Alguém tem plate sobrando? Não Não Eu joguei aí Alguém pegou Não tem Não tem Aqui, ó Aqui, ó Tá caminho Movendo pra coletar Peguei Peguei Passou, passou, passou Passou aqui, gente Só aqui Trazado Ó, ó Se liga Derrubei Boa Espera agora Não matou? Não Não Ele correu pra dentro Com o amigo levantar Será que ele tá acesa? Vai não, não vai não, não vai não Matei Boa Segura Eles vão ter que vim pra cá Vem outro Japa, se voltasse pra nós, hein Japa Opa Eu tô segurando as costas aqui Também tô segurando aqui Você tá salvo Você despistou os atletas Resistando Boa Dá dinheiro Me dá esse dinheiro Calma, 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 calma Esquece, esquece Isso agora não Solta Eu acabei Vamos pra zona segura Seis mil Ó, tá vindo pela guia aí Tá aí, ó Grana Japa Não dá pra nós voltar por aqui Japa, não dá pra nós voltar por aqui A dona segura tá longe Vamos dar Tá vindo, tá vindo pra nós Vem, 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 vem Vem, gente Já sobe, já sobe, já sobe Restam só quatro inimigos Você sabe o que fazer Tamo dentro Que zaranda Vem com o pai, tio Só a janela, Leandro Cuidado Preparando mina anti-tank Já chegando É, não é muito boa não, viu Tá mal de novo Leandro O cara Se o cara cair aí Ele derruba aí Você Nessa mina Orra Ó, nós vamos ter que ir, viu Ó Ó, o cara correndo, o cara correndo Caramba, viado Eu dei a volta, mano Ah A estratégia foi boa Sem pressa Sem pressa Viado Ó Vídeo Japa, você viu que eu não estou por purina? Hã?